Já estamos de volta com o Direto do Plenário e com as imagens da já tradicional entrada dos ministros no Plenário do Supremo Tribunal Federal, que a gente sempre acompanha aqui toda quarta e quinta-feira, na expectativa do início da respectiva sessão plenária. Mesma coisa ontem, hoje, quinta-feira, com os ministros se dirigindo aos respectivos lugares, tudo preparado previamente para que tenhamos os julgamentos efetuados na sessão. Agora acompanhamos, como sempre, ao vivo, direto do Plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, neste 22 de setembro de 2022, a 28ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os eminentes pares, senhora ministra Carmel Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores e todos que nos assistem. Passo a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 21 de setembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 32 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação quanto à ata? Nada havendo, declaro aprovada. Chamo para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1 milhão 8.144, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o município de Criciúma, perdão, em que recorrente o ministro, o município de Criciúma e recorrido o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Esse recurso extraordinário, só relembrando, diz com o nosso tema 548 da repercussão geral e relativamente a ele, há 20.735 processos sobrestados. Consta da papeleta, que após o voto do ministro Luiz Fux, relator, negando o provimento ao recurso, do voto parcialmente divergente do ministro Vistor André Mendonça, que conhecia do recurso, mas lhe dava parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem, para julgamento do feito nos termos das premissas expostas no seu voto e do voto do ministro Edson Fachin, que também negava provimento ao recurso ordinário, no que foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e dos votos dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que ambos negando o provimento ao recurso extraordinário, foi suspenso o julgamento. Eu concedo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente. Cumprimento a excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento os eminentes colegas, cumprimento a nossa secretária do plenário, doutora Carmen Lília e os advogados que estiveram com muito brilho na tribuna. Presidente, meu voto é relativamente breve e procuro arrumar as ideias que já foram compartilhadas aqui pelos diferentes colegas e cumprimento em primeiro lugar o ministro Luiz Fux pelo importantíssimo voto nessa delicada matéria. Trata-se, presidente, na origem de um mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual contra a Secretaria Municipal de Educação do município de Criciúma, visando a obtenção de uma vaga em creche para uma criança, que teve esta vaga negada sob o fundamento de indisponibilidade. Esse é o caso. Foi deferido a liminar, a sentença de primeiro grau foi no sentido da procedência, concedendo-se a ordem, e esta decisão foi confirmada em segundo grau. Da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a decisão que assegurou a vaga à criança, se interpõe esse recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Os recorrentes sustentam, em essência, que há uma afronta à separação dos poderes e que o judiciário não deve interferir nessas atribuições do Executivo, impondo a destinação de recursos e providências administrativas. Os recorridos, portanto, o Ministério Público, em nome da criança, sustenta que esse é um direito constitucional fundamental e que, consequentemente, não depende das escolhas discricionárias do poder público. A Procuradoria-Geral da República, que é representada pelo doutor Augusto Aras, a quem igualmente cumprimento, se manifestou pela negativa de provimento ao recurso extraordinário, argumento ou na linha do que foi acatado pelo relator. Faço, presidente, uma brevíssima reflexão sobre a educação básica no Brasil pela importância que atribuo a esse tema, talvez o mais importante da vida nacional. Em 1960, o Brasil tinha duas vezes e meia o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje, o PIB do Brasil é um terço do PIB per capita da Coreia do Sul. Há muitas razões para nós termos nos atrasado na história dessa forma. E a insuficiência ou a deficiência da educação básica é apontada como uma das principais causas. A deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas para enfrentar os problemas do país. A educação básica no Brasil, presidente, é uma falsa prioridade. Todo mundo anuncia, tonitrontemente, que a educação básica é a grande prioridade. Mas a verdade é que, com exceção da permanência mais prolongada de Paulo Renato no governo Fernando Henrique e de Fernando Haddad no governo Luiz Inácio Lula da Silva, período em que houve efetivos avanços na educação, nesses dois períodos, de lá para cá nós já tivemos bem mais do que uma dezena de ministros da educação, numa escancarada falta de continuidade dessas políticas públicas. O interessante, ministro Gilmar, quando muda o governo, discute-se intensamente quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o presidente do BNDES, e são cargos muito importantes. Ninguém discute verdadeiramente quem vai ser o ministro da Educação, um nome institucional, como se postula para a Fazenda ou para a presidência do Banco Central. E a educação, com as exceções que confirmam a regra, acaba entrando na divisão política ordinária, não no sentido pejorativo, mas comum, quando a educação é sempre alegada como uma grande prioridade. E, interessantemente, os problemas da educação no Brasil, e eu tabulei, presidente, num artigo que escrevi recentemente, e há um belo livro, que também li com grande proveito, chamado O Ponto É Que Chegamos, do jornalista Antônio Góes, que escreve sobre educação, os problemas da educação básica no Brasil, diferente dos problemas em outras áreas, eles já foram bem mapeados. E são três grandes problemas. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, e o que se chama de déficit de aprendizado, que a criança conclui o fundamental, conclui o médio, e não aprendeu o mínimo que deveria ter aprendido. A esses problemas ainda se soma a baixa atratividade das carreiras do magistério, o que também precisa ser enfrentado. Pois bem, uma das soluções consensuais sobre a questão da educação, além da escola em tempo integral, é precisamente a ênfase na educação infantil, que, aliás, foi destacado pelo ministro Luiz Fux no seu voto, citando pesquisas relevantes que eu mesmo tive a oportunidade de ler quando escrevi sobre esse assunto, de um vencedor do Prêmio Nobel da Economia, James Heckman, em que ele defende com cálculos econômicos a importância da educação na primeira idade. Digo eu, portanto, presidente, documentos do Banco Mundial e pesquisadores reconhecidos internacionalmente atestam que o principal investimento a ser feito em educação básica é a partir das primeiras semanas de vida da criança. Nessa fase, escreveu o Heckman, o cérebro é uma esponja que absorve todas as informações que lhe são transmitidas. esse é o momento de se assegurar que a criança receba nutrição adequada, afeto, respeito, valores e conhecimentos básicos. De modo que, embora o papel da família seja determinante na formação da criança, O Brasil, infelizmente, é um país de muitos lares desfeitos e, portanto, a creche é que muitas vezes vai poder suprir esses valores que eu me referi anteriormente. É claro que, quando se fala em universalizar creches, possivelmente não é para 100%, porque muitas famílias têm a possibilidade de dar nutrição, valores e respeito em casa e, portanto, sorte a dessas famílias. Mas são muitos os casos de lares desfeitos em que a creche, muitas vezes, é a proteção contra a violência doméstica, inclusive, quando não, em relação à desnutrição. Sem mencionar o fato, que conversávamos ainda agora há pouco, que para muitas mães, não é só uma questão da criança, é uma questão da mãe que precisa trabalhar e ter onde poder deixar a criança. Nós todos temos servidores e assessores aqui que podem usar a creche do Supremo e o TSE com a sua creche e nós sabemos a diferença que faz na vida desses servidores a possibilidade de ter o filho numa creche. Portanto, presidente, essas são as minhas breves considerações sobre o tema da educação básica e eu agora gostaria de enfrentar a questão do ponto de vista jurídico, presidente. Naturalmente, se eu conseguir achar onde tenha ido parar os textos. A Constituição cuida desse assunto em diversos dispositivos e são esses os dispositivos que nós estamos interpretando aqui. O artigo 208 diz, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para os que não tenham tido acesso na idade própria. Portanto, o inciso 1 fala de fato, como destacou o ministro André Mendonça, em educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Mas depois, no inciso 4, que tem uma nova redação dada pela emenda 53 de 2006, a Constituição também prevê, como dever do Estado, 4, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Portanto, esse foi um acréscimo feito pela emenda constitucional número 56. Além desse dispositivo, o parágrafo 1º do artigo 208 diz, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. De modo que a textualidade da Constituição afasta a ideia de ser uma norma programática. Não que eu ache que as normas programáticas são aquelas que não produzem efeitos jurídicos. As normas programáticas são as normas que contêm ou um princípio ou um fim público a serem alcançados sem definir qual a conduta que vai ser seguida, o que dá uma certa margem de discricionariedade ao intérprete e ao Poder Executivo. Mas, ainda assim, são normas de efeitos jurídicos. Mas, quando se diz que há um direito subjetivo, está clara que há uma conduta a ser exigida, que, neste caso específico, nós vamos chegar lá, é a oferta da educação básica. A isso tudo se soma, presidente, o artigo 211, parágrafo 2º, que atribui aos municípios prioritariamente a atuação no ensino fundamental e na educação infantil. De modo que a decisão que nós estamos produzindo hoje impactará, antes e sobretudo, os quase 6 mil municípios da Federação Brasileira. O artigo 214 prevê que a lei estabelecerá um plano nacional de educação, que está em vigor desde 2014. E, por fim, o artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Portanto, a Constituição não poderia ter sido mais exaustiva na importância que deu à educação básica na vida brasileira. Veio o Plano Nacional de Educação, que é a Lei nº 13.005, de 2014, e incluiu como meta número 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade, até o final da vigência desse Plano Nacional de Educação, cuja vigência vai até 2024, 2020 e 4, presidente. Portanto, esse é, digamos, do primeiro capítulo, o quadro fático da educação no Brasil e essas são as normas jurídicas aplicáveis nessa matéria. E passo agora, então, a cuidar da solução para o problema. Digo eu, presidente, já me caminhando para o fim. Há claramente um direito reconhecido pela Constituição. E desde o início da vigência da Constituição, como destacou o ministro Luiz Fux na data de ontem, já se passaram 34 anos. A única forma de se dar efetiva prioridade à educação é tornar esse direito efetivo, inclusive por decisão judicial, se necessário. De modo que quem vier a postulá-lo, como no caso desse processo, não pode ter o direito negado. E aqui, com todas as vênas ao entendimento contrário, não é uma interferência do judiciário em atribuições discricionárias do Poder Executivo. É uma atuação do judiciário cumprindo a sua principal missão, que é fazer valer a Constituição e dar efetividade aos seus dispositivos. É certo que os direitos fundamentais, muitas vezes, eles têm a estrutura de princípios. Princípios, na feliz formulação do Robert Alexi, são mandados de otimização. Ou seja, eles devem ser concretizados na maior medida possível à luz da realidade fática e de outros princípios que podem ser considerados. De modo que há direitos fundamentais que podem não ser efetivados num primeiro momento, porque ele precisa ser, essa efetivação ponderada, com normas orçamentárias ou com outros princípios relevantes. Portanto, muitas vezes, um princípio ou um direito fundamental não consegue produzir eficácia imediata. Porém, passados 34 anos, já não é mais razoável dizer que a realidade fática ainda não permite essa implementação. Portanto, nós estamos aqui precisando empurrar um pouco a história para acelerar esse processo de universalização do ensino infantil. Pelos dados disponíveis, o atendimento nessa faixa corresponde a cerca de 32% das crianças que potencialmente poderiam pretender acesso às creches. O Plano Nacional de Educação propõe que até 2024 esse atendimento chegue a 50% da população. Portanto, precisa passar de 3,6 milhões para 5,5 milhões de matrículas. Ainda é um aumento relevante. E a observação importante que eu apurei é que a média nos países da OCDE é de 62% de crianças matriculadas em creches. Ou seja, nós precisamos ir além dos 50% ainda. Ministro Barroso, sua excelência me permite. Só um dado... Muito prazer. ...que saiu hoje ainda. Tanto isso é possível que no Estado de São Paulo a lista de espera para a inclusão em creche está em nível zero. Não há nenhuma dependência de inserção da criança em creche. Então, isso é possível. Pois então, é verdade que São Paulo é o Estado mais rico da federação. Mas é verdade que em 34 anos os outros Estados já poderiam ter se habilitado a fazer a mesma coisa. Portanto, presidente, essas são as minhas considerações gerais sobre a educação básica, sobre as regras aplicadas e sobre a conclusão de que nós estamos lidando com direitos fundamentais cuja efetivação já se retarda. Por essa razão, presidente, eu vou propor três conclusões que tive a oportunidade de conversar com os colegas para tentarmos convergir nesse tema tão importante para uma solução consensual. portanto, ninguém fica totalmente alijado e ninguém está totalmente satisfeito como todas as soluções de compromisso. Portanto, as conclusões que na verdade não distoam da do eminente relator ministro Luiz Fux apenas verbalizadas de uma forma ligeiramente diferente as conclusões propostas são as seguintes. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Portanto, direito subjetivo, claro e não norma programática. Dois, a educação infantil compreende creche de zero a três anos e a pré-escola de quatro a cinco anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. E três, o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Eu, em óbvio ter dito, digo no meu voto que dentre as obrigações do poder público está o cumprimento do Plano Nacional de Educação em Vigor que propõe que até 2024 50% das crianças estejam na escola. Portanto, presidente, como antecipei, eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro Luiz Fux na solução do caso concreto, negando o provimento ao recurso extraordinário do município de Criciúma porque a decisão de origem assegurou a matrícula de uma criança menor de cinco anos de quatro anos em creche e agora esse caso já está até prejudicado pelo tempo que passou essa criança já ultrapassou a fase da creche de longa data. Mas acho que é importante afirmar que a decisão foi correta na origem. E, portanto, eu acompanho o ministro relator no resultado do caso concreto e acompanho o ministro relator também nas suas teses jurídicas que eu apenas procurando o consenso entre os colegas procurei brevemente aqui reformular. Portanto, é como voto presidente e aí se vier a ser o caso eu encaminho a vossa excelência as teses tal como propostas. Muito obrigada ministro Luiz Roberto. Passa a palavra agora a ministra Carmen Lúcia para voto. Muito obrigada presidente senhores ministros que cumprimento na pessoa do relator deste caso ministro Luiz Fux senhor procurador geral da república senhores advogados senhores servidores todos que nos acompanham senhora presidente o caso está devidamente maduro no sentido de que tribunal de justiça de Santa Catarina negou provimento e manteve uma sentença segundo a qual estava assegurado o direito constitucional subjetivo da criança a creche isto está mantido recurso é do município que afirma primeiro que não haveria esse direito porque não haveria e não haveria a obrigação integral da entidade local e que o poder judiciário não deveria se miscuir nestes assuntos os temas foram devidamente tratados desde o voto do eminente ministro relator acho que estão todos de acordo no que se refere aqui neste caso o poder judiciário atuou para dar cumprimento integral e eficácia plena jurídica e social a um direito fundamental e principalmente que o direito a creche a crianças de até 5 anos é um direito constitucional fundamental expresso na constituição portanto de cumprimento obrigatório como já foi posto e eu estou fazendo a juntada de votos inscritos senhora presidente o direito a creche é um direito público fundamental subjetivo que corresponde portanto num dever objetivo da entidade a que se entrega a que se confere esta competência o supremo tribunal na esteira da jurisprudência que prevalece no judiciário do país já assegura este direito a jurisprudência do supremo de muitas décadas já vem neste mesmo sentido portanto aqui não se cuida de afirmar um direito novo mas de reafirmar uma jurisprudência eu estou portanto na esteira do que afirmou o ministro relator negando provimento ao recurso e também considerando como direito fundamental não passível de requisitos ou de condicionantes para este exercício mantendo portanto a jurisprudência apenas fazendo uma referência brevíssima que faço no voto senhora presidente senhores ministros que o exercício a garantia deste direito não é exercício apenas como já foi aqui reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux que diz respeito a criança na sua dignidade na sua condição de uma de alguém que tem o direito básico a que se liberte de uma condição de não de não contato de não conhecimento mas que isso interfere em outros direitos fundamentais da mulher como já foi reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux da de toda a sociedade do grupo que se beneficia cada vez mais de relações saudáveis do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social para garantia destes direitos eu estou portanto senhora presidente votando no sentido de uma vez se bem entendi que o ministro Luiz Fux retira qualquer condicionante porque não me ponho de acordo com condicionantes nem com requisitos o que foi alertado pelo ministro Edson Fachin por isso na primeira visão eu até acompanhava o voto de sua excelência de vossa excelência ministro mas pelo que eu entendi sua excelência ministro relator retira condicionantes como de ter de ir a administração antes de ter de ao judiciário enfim sem condicionantes portanto reconhecendo que o direito subjetivo a creche eu estou acompanhando o ministro relator se houver condicionantes portanto é que eu então teria a dificuldade de acompanhar integralmente é como voto senhora presidente muito obrigada ministra Carmin Lúcia colhe agora o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski boa tarde senhor presidente cumprimento vossa excelência e todos os demais presentes a esta sessão da suprema corte de nosso país senhor presidente eu trago um longo voto que de certa maneira incorpora todos os argumentos que já foram expendidos pelos colegas que me precederam e o meu voto fundamentalmente coincide com o voto eminente relator na medida em que eu também como sua excelência assento assento que o que se consiga no artigo 208 inciso 4 da nossa constituição compreende um dever do estado inequívoco intransponível e dever esse que já foi várias vezes reafirmado por esta suprema corte trago no meu voto também tal como enunciado ontem pelo eminente ministra Carmen Lúcia que nós em matéria sobretudo direitos sociais nós estamos diante da cláusula da vedação do retrocesso é uma cláusula hoje não só incorporada implicitamente nas constituições dos estados mais avançados do ponto de vista civilizatório mas tem abrigo e origem inclusive em documentos internacionais de proteção dos direitos humanos e lembro que a cláusula de vedação do retrocesso não se aplica só a alterações normativas ou legislativas mas também a jurisprudência não pode retroceder tanto é um princípio que se aplica também as alterações jurisprudenciais senhor presidente eu aqui no meu voto longo eu não não o lerei a bem da brevidar do tempo e sei que existem outros processos a serem julgados mas eu assento no meu voto que a que a a educação é uma empreitada coletiva e que e que tem assento no princípio republicano que é o princípio basilar e que aqui na nossa constituição como desdobramento do princípio republicano nós verificamos que esse dever para com o ensino não é um dever apenas no que diz respeito a transmissão de um conhecimento técnico mas sim é um dever no sentido de promover a inclusão social e quero então dizer senhor presidente tenho isto estampado no meu voto em que ressalto a sabedoria do legislador constituinte quando se posiciona claramente em favor de uma empreitada coletiva no domínio educacional e quando assim dispõe contribui para que sejam evitados riscos de fragmentação social impedindo ademais o desenvolvimento de verdadeiras bolhas do tocante ao conhecimento as quais contribuem ainda mais para uma intensa clivagem que se observa hoje em nosso país dividido por intolerâncias e incompreensões de toda a ordem quando se formam bolhas eu digo isso senhor presidente porque entendo que se deva promover uma educação inclusiva e essa educação compreende a educação nas creches na pré escola quando se formam bolhas nas quais ecoam constantemente as mesmas ideias de resto comuns em nossos dias sobretudo nas mídias sociais o entendimento mútuo se torna cada vez mais difícil contribuindo para o aumento da fragmentação social da polarização e do extremismo males que na maior parte das vezes encontram-se atrelados a crenças sem qualquer lastro na verdade a luz do ideal republicano e eu vou me limitar apenas a essas brevíssimas observações a postura que a constituição exige do cidadão é de cobrança de luta pelo aprimoramento do ensino oficial incluindo as creches e a pré escola e não de privar os filhos do necessário salutar convívio com seus semelhantes onde serão expostos à diversidade alienação do indivíduo da sociedade sobretudo daqueles que tem de comum a todos os seus membros como demonstra a história constitui uma ameaça ao progresso da coletividade até mesmo a liberdade individual em outras palavras numa democracia a faculdade de indignar-se e de reivindicar integra o ideal de autogoverno servindo de verdadeira vacina para garantir a liberdade de todos digo isso senhor presidente porque eu tal como já evoluímos em nossos debates a minha posição é no sentido de reafirmar esse direito dos cidadãos e do dever do estado sem qualquer tipo de limitação portanto minha conclusão senhor presidente é no sentido de acompanhar o eminente relator Luiz Fux negando o provimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Criciúma afastando qualquer tipo de requisito de acesso às creches e à pré-escola e reafirmando o dever estatal de assegurar esse direito e assim voto senhor presidente dizendo desde logo que me reservo para uma eventual segunda intervenção se formos discutir com mais detalhes a tese a ser adotada por esse egrédio plenário muito obrigada ministro Lewandowski voto do nosso decano ministro Gilmar Mendes boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde senhora ministra Carmen Lúcia senhores ministros senhor procurador geral da república senhores advogados aqui presentes presidente esta corte como já foi dito prestigiou ao longo de mais de uma década a determinação constitucional de propiciar acesso a creches e pré-escolas das crianças de zero a cinco anos em detrimento da invocação da reserva do possível além de ser permitido ao poder judiciário decidir pela implementação de tal política pública em caso de grave omissão constitucional do poder público sem que isso configure qualquer violação ao postulado da separação de poderes os precedentes são numerosos e coesos como também já foi demonstrado a inequívoca jurisprudência sobre o tema que norteia a atuação de juízes e tribunais e isso ficou bem demonstrado no voto do eminente relator ministro Luiz Fux bem como orienta a própria formulação e execução de políticas públicas pelos poderes executivo e legislativo dos entes federativos desde o paradigmático julgamento do R.E. 410 715 agravagem mental da relatoria do ministro Celso de Mello este tribunal assentou que a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível que deferidas as crianças a essas assegura para efeito de seu desenvolvimento integral e como primeira etapa do processo da educação básica o atendimento em creche e o acesso a pré escola e concluiu ainda que a educação infantil por qualificasse como direito fundamental de toda criança não se expõe em seu processo de concretização a avaliações meramente discricionárias da administração pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental esse precedente foi reafirmado e corroborado em inúmeras assentadas eu não vou cansar o tribunal mas faço aqui no meu voto a transcrição de precedentes variados a propósito dessa temática e todos como eu disse coerentes e coesos com as premissas já assentadas é claro presidente que todos nós sabemos que estamos a lidar e isso foi muito bem demonstrado no debate de ontem com questões sensíveis do ponto de vista mesmo de organização e procedimento de que esse direito pode ser exercido de diversas maneiras ministro Alexandre por exemplo sugeriu e demonstrou que em alguns municípios de São Paulo já se adota o modelo do voucher que é uma possibilidade às vezes até como disse sua excelência contestado pelo ministério público entendendo que tem que haver uma gestão pública quando não é isso que está no texto constitucional mas sim a ideia de que se assegure o direito a creche e isso é que está assente nos vários precedentes que nós estabelecemos e eu digo então se inicio pela lembrança da jurisprudência desta corte faço por singelo motivo para enfatizar que não estamos a enfrentar questão nova tampouco julgamos no vácuo normativo há uma cadeia de precedentes que deve ser respeitada ou ao menos devidamente considerada nos argumentos em jogo neste recurso extraordinário se não existe vazio jurisprudencial é forçoso reconhecer que tampouco há um vácuo constitucional pelo contrário como já também foi dito e repetido o comando é claro e aguarda desde 88 seu integral cumprimento assim com todas as vênias pedem força argumentos concernentes à reserva do possível e à escassez de recursos públicos normalmente sua invocação em abstrato descolada de qualquer evidência essas alegações já foram consideradas e afastadas pela corte na formação da jurisprudência em referência para além dessas ponderações relativas à estabilidade da jurisprudência do tribunal penso ser necessário consignar que o direito à educação transcende a esfera de interesse das crianças o direito à creche e à pré escola pressupõe uma política pública com efeitos verdadeiramente transversais veja-se no impacto dessa política pública num âmbito como o do direito das mulheres as transformações sociais e das relações de gênero marcadas sobretudo pelo ingresso em maior quantidade de mulheres com filhos no mercado de trabalho impõem um novo olhar sobre a educação da primeira infância estou citando um trabalho de Regina Célia Dias Fátima Pereira e José Alberto Correia creche igualdade de gênero e o direito das crianças à educação revista portuguesa de pedagogia os espaços públicos da educação de crianças de 0 a 5 anos tornaram-se fundamentais para assegurar o acesso e a permanência de mulheres no mercado formal de trabalho ou seja trata-se de providência indispensável à plena realização da existência digna em todas as suas vertentes especialmente naquela que diz respeito à independência e à liberdade para conduzir seu projeto de vida a vasta produção acadêmica suportada por dados empíricos a indicar que a oferta de vagas em creches e pré escola revela-se fundamental para combater o nefasto ciclo de violência contra a mulher muitas vezes pautado pela sua dependência econômica assim a questão posta nesse recurso extraordinário dialoga também diretamente com o problema da desigualdade de gênero e mais diz respeito à própria desigualdade social uma vez que a parcela da população com menos recursos financeiros é a mais afetada pela falta de estrutura fornecida pelo estado sem a possibilidade de buscar alternativas no mercado se o objetivo da república federativa do brasil aquele de construir uma sociedade livre justa e solidária artigo 3º 1 então é dever desse tribunal considerar que a educação inclusive da primeira infância é um projeto de estado um projeto de nação e como tal afigura-se prioritário no planejamento e execução orçamentários acima de contingências políticas e governos de momento de plantão em vista disso não vislumbro qualquer necessidade de reparo no acórdão recorrido que fez a devida adequação da jurisprudência desta corte ao caso concreto ao obrigar o ente público a promover as medidas necessárias para garantir a realização de direitos fundamentais das crianças correlacionadas ao ensino infantil é claro que situações excepcionais devem ser tratadas como tais sendo possível a adoção de medidas alternativas a exemplo do fornecimento de transporte público caso não seja possível matricular o menor em creche próximo ao local de trabalho ou a residência dos responsáveis legais na linha do que decidido por esta corte na SL 770 grave regimental que contou com a sempre segura relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski ou seja a imposição de matrícula em creche próxima ao local de labor ou residência dos responsáveis legais deve ser refletida à luz das variáveis e das possibilidades de solução envolvidas tais como quantitativo máximo e capacidade de atenção de uma turma ou limite de acolhimento de uma creche escola a exemplo do número máximo de crianças bebês professor cuidador sendo imperiosa a requisição antecipada pelo poder judiciário de informações ao poder público sobre a capacidade operacional da unidade escolar ou berçário tudo isso sem prejuízo da adoção de outras medidas disponibilização de ônibus para levar as crianças para outra escola ou creche em outra localidade em síntese cabe ao poder judiciário determinar com os olhos postos nas circunstâncias específicas do caso concreto a partir da perspectiva sistêmica o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro sem permitir que pela simples invocação em abstrato da reserva do possível políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direitos fundamentais é evidente que toda política pública traz em si da ideia de custeio operacional de sorte que a criação de novas vagas ou creches depende de aporte de recursos públicos na área de educação os quais são suportados por toda a sociedade através dos impostos com repasse financeiro orçamentário ao Estado brasileiro de forma coordenada entre os entes federativos incumbindo prioritariamente aos municípios o que não excluiu a União por meio do FNDE esse quadro reforça a necessidade de um magistrado quando defrontado com questões alusivas à implementação do direito à educação atentar para as repercussões financeiras e orçamentárias do desfecho dali de que desbordam do próprio ente federativo integrado à relação processual nessa linha o recurso a métodos alternativos de resolução de conflitos como conciliação e a mediação pode desempenhar papel decisivo no adequado deslinde da controvérsia contemplando não apenas o direito da criança à educação mas também os entraves operacionais enfrentados pelo poder executivo pode-se falar seguramente que a matéria em questão pode reclamar exames de proporcionalidade em concreto ademais a estruturação do contraditório com o aprofundamento da instrução processual viabilizará a coleta de informações que permitam a visualização do quadro geral do processo de materialização do direito fundamental com as nuances que naturalmente cercam problemas com tamanha complexidade a condução processual sobre a lógica estruturante em abandono àquela outra individual e atomizada mostra-se mais do que promissora porquanto os magistrados brasileiros já forneceram bons exemplos de soluções criativas e responsáveis quanto à questão o reconhecimento da dimensão procedimental dos direitos fundamentais não implica paralisia institucional pelo contrário impõe a abordagem criativa do problema com a abertura para soluções inovadoras para o experimentalismo institucional a exemplo de gestões consorciadas entre entes federativos recentemente nós decidimos aqui a questão do saneamento básico o marco legal do saneamento com a excelência foi o relator e ali houve uma solução criativa além das regiões metropolitanas das micro regiões também o bloco de municípios para dar economicidade à exploração e veja com avançados nós estamos já nesse processo de privatização e desse modelo a partir dessa como chamar engenharia institucional então é possível que haja em muitos casos consórcios e atividades que levem a essa cooperação nessa linha e aqui caminho para o final do voto reputo pertinentes algumas considerações quanto ao federalismo cooperativo e a gestão orçamentária e acho que essa é uma questão presidente que é é uma questão muito sensível e é curioso que esse tema que é de grande relevância ao longo dos anos foi sendo expropriado dos juristas são poucos claro que são eminentes mas são poucos os especialistas em finanças públicas ou nós não prestamos atenção a eles esse tema foi ficando até se criou no jargão um pouco de assessoria e parlamentar uma expressão que tem um certo grau talvez irônico esse é um orçamenteiro como se fosse um técnico é um é fazedor não é de leis que talvez não tivesse muita relevância talvez até porque inclusive por conta da cultura inflacionária o orçamento em muitos tempos não é foi peça de ficção mas a gente percebe que aqui de fato nós estamos diante de um debate que nos obriga a focar nessa questão como uma questão fundamental os direitos como todos nós sabemos e hoje tem respaldo de clássicos tem custos e esses custos precisam ser é orçados e avaliados como dito acima estamos diante do problema que toca o cerne da federação brasileira e impõe esforço conjunto na construção de condições financeiras para materialização do direito social à educação ministro Barroso fez referência a duas gestões do ministério da educação é a gestão do ministro Paulo Renato e a gestão do ministro Fernando Haddad e ambos preocuparam inclusive com normas de organização e procedimento com Fundeb e Fundef na ideia de que era preciso dar estrutura básica para que o sistema funcionasse e nesse contexto inclusive discussões como por exemplo o piso salarial dos professores ou o salário mínimo dos professores então essa é uma questão que ganha uma relevância ímpar sob pena de nós apenas afirmarmos o direito como vivemos reafirmando ao longo desses anos sem que isso produza algum tipo de efeito acabamos produzindo acórdãos literopoéticos recreativos não pode ser essa a nossa missão por isso que é importante é essa reflexão sem coordenação e planejamento é impossível superar a defasagem que atualmente marca a educação infantil e a despeito disso reportagem recente veiculada no jornal Estado de Minas noticiou que o governo federal promoveu uma forte redução de investimentos para a construção de creches e pré-escolas no país a postura resultou em alta no número de imóveis abandonados e diminuição nas matrículas nesta etapa da educação infantil a cada ano da atual gestão o gasto efetivo na educação infantil diz a matéria tem sido menor o MEC terminou 2021 com 101 milhões pagos para obras de creches em prefeituras trata-se de uma redução de 80% com relação a 2018 último ano do governo Michel Temer quando a cifra foi de 495 milhões em valores atualizados a preços de 2021 da mesma forma reportagem do jornal Metrópolis informou que o governo prevê 2.840% mais verba para colégio militar em São Paulo do que creches no país especificou ainda que na proposta orçamentária o governo divide 2,5 milhões para apoio à manutenção da educação infantil em até 3 estados e 2,5 milhões para apoio à implantação de escolas para educação infantil em 5 projetos com esse dinheiro é possível construir e equipar apenas uma única creche no país portanto quando a gente está a falar de custos e isso foi discutido amplamente ontem nós temos que também reparar nas dotações orçamentárias se de fato não se cuida dessa questão por isso que eu defendi com muito quando o tribunal tinha a jurisprudência no sentido de não conhecer das adins contra a lei orçamentária eu me bati contrariamente dizendo nós estamos a tratar talvez da norma principal de todo o sistema porque ela é a norma pressuposta desse desenvolvimento e é fundamental que nós possamos fazer eventualmente o controle de constitucionalidade de lei orçamentária num caso como esse sob pena de produzirmos decisões inefetivas Ministro Dilma por favor a gente sabe se é prioridade ou não olhando para o orçamento é claro se não tiver a verba robusta necessária no orçamento não é prioridade aliás nós discutimos no Brasil mais judicialização que é o momento posterior do que o orçamento que é o momento anterior quando as escolhas são feitas eu não poderia concordar mais com essa ênfase na questão orçamentária portanto essa é uma questão muito sensível e aí a gente vê isso de maneira muito transparente é disso que se cuida a locação de recursos desacompanhada de qualquer evidência quanto a explicação de prioridades o quadro reforça a necessidade presidente de se jogar luz sobre os impactos que a elevada reserva de recursos por destacar por exemplo para custear as chamadas emendas parlamentares a RP9 exercem programas estruturantes com que se tem em apreço a função de alocação tipicamente conferida ao congresso nacional importa em deferir espaço de conformação para escolha de prioridades do estado muitas delas assinaladas normativamente pela constituição mas nunca um cheque em branco para inviabilizar direitos fundamentais constitucionalmente assegurados e com impacto multidimensional infância igualdade de gênero prevenção a violência doméstica como é o caso do direito a creche compromisso com a construção de uma nação livre justa e solidária é compromisso do qual este supremo não pode jamais se afastar por isso presidente eu estou também cumprimentando mais uma vez eminente relator mas me manifestando no sentido do desprovimento do recurso extraordinário assentando inexistível violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível na determinação do poder judiciário ao administrador do público que implemente a matrícula de crianças na fase do ensino infantil em creche ou instituição correlata para a escola na forma do artigo 208 1 e 4 da constituição podendo se adotar ainda medidas alternativas a depender das circunstâncias do caso concreto ouvido antecipadamente o poder público é como voto presidente muito obrigada ministro João Mar Mendes cabe agora votar eu trago voto escrito vou fazer uma síntese em função de todos os belos votos já proferidos a começar em especial pelo voto do eminente relator a quem eu louvo inclusive pela sensibilidade de ter trazido este tema a plenário ainda foi exatamente no último dia da gestão de sua excelência parabéns ministro Fux eu digo eu que como visto a questão constitucional possa o exame dessa suprema corte envolve tema de alta sensibilidade ao redor da possibilidade de conferir a natureza de direito subjetivo a inclusão de criança em estabelecimento de educação infantil de forma imediata pelo poder público de todo desnecessário enfatizar a importância da educação pressuposto de qualquer avanço civilizatório diante do que já foi sublinhado nos votos que me antecederam especialmente hoje no voto do ministro Luiz Roberto Barroso importante ainda destacar que o tema educação infantil não é novo nesta casa e nem a vazio legislativo como também hoje muito bem enfatizado pelo nosso decano ministro Gilmar Mendes uma vez sólida jurisprudência da casa a respeito e paradigmático em especial o multicitado acórdão do ministro Celso de Mello a controvérsia constitucional repito envolve direito social educação e mais precisamente o direito a creche a pré escola como um direito público subjetivo fundamental da criança e dever jurídico do estado tivemos belas sustentações orais eu parabenizo senhoras e senhoras advogadas procurador geral da república isso na assentada anterior os debates foram densos esclarecedores todos sabemos que o tribunal de justiça do estado de santa catarina ao julgamento de uma apelação cível e mandado de segurança em entendimento que eu reputo escorreito manteve a sentença que impôs ao município de Criciúma o fornecimento de vaga em estabelecimento educacional infantil a criança a criança com idade entre 0 e 5 anos nos termos do texto constitucional aplicável sem dúvida o artigo 208 inciso 4 da nossa constituição com a redação dada pela emenda 53 de 2006 que prescreve a obrigação estatal de garantir a educação infantil as crianças até 5 anos de idade na mesma linha em atenção ao preceito constitucional que em absoluto é norma programática e sim norma de eficácia imediata e aplicar de eficácia plena e aplicação imediata o quanto disposto na lei de diretriz e bases da educação nacional quanto a educação infantil no estatuto da criança e do adolescente e ainda na seara do sistema regional de proteção dos direitos humanos o artigo 26 da convenção americana sobre direitos humanos todo esse complexo normativo foi erigido para a concretização progressiva deste direito social que em razão de sua inserção na denominada segunda dimensão de direitos requer uma prestação estatal a sua implementação impõe portanto um agir um fazer um realizar um prestar a fim de que seja oferecida a sua forma plena e amplamente acessível com o atendimento de crianças de 0 a 5 anos tal como previsto tal como comandado no texto constitucional e a esta casa cabe zelar pelo equilíbrio na promoção e na efetivação desses direitos fundamentais das crianças diante da baliza constitucional não é permitido ao poder público permanecer inerte nem reduzir o espectro de proteção do direito fundamental que estamos a examinar tampouco é tolerável a meu juízo que se estabeleçam obstáculos a construção de um ambiente de amplitude da educação sob pena de fragilizar a proteção à dignidade humana e esse caso versa sobre uma das expressões da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial uma vez que a educação infantil insere-se no momento primeiro de formação do ser humano essencial portanto a formação da existência digna como direito básico que é proporciona o desenvolvimento integral da criança em condições adequadas a fixação de um dever da família e do estado revela nítido vínculo entre a sociedade fraterna e a dignidade humana que estão em relação de estruturação mútua tal como afirma em obra doutrinária Reinaldo Soares da Fonseca quanto ao mínimo existencial salienta o direito à educação infantil pública como basilar e imprescindível para a aplicação da isonomia à formação cultural do ser humano oportunizando-se igualdade de acesso igualdade de condições assinalo ainda a estreita relação de complementariedade deste direito social com a liberdade e a igualdade que devem ser conferidas sob a perspectiva de gênero a fim de proporcionar como aqui também já se destacou sobretudo a mulher considerada a sociedade brasileira de gênese e desenvolvimento ainda marcadamente patriarcal a possibilidade de ter a liberdade de se inserir ou retornar ao mercado de trabalho de forma isonômica em razão da histórica divisão assimétrica da tarefa familiar de cuidar de filhos e filhas o tema assim insere-se também na abordagem do chamado constitucionalismo feminista especificamente no âmbito da relação de emprego ressalto a maior vulnerabilidade da trabalhadora mãe durante o período da maternidade devido às contingências próprias de conciliação dos projetos de vida pessoal familiar e laboral dessa forma em espectro axiológico de valorização da maternidade em sua função social os direitos fundamentais elencados no artigo sétimo da nossa constituição entrelaçam-se ao imprescindível abraço estatal a proteção da maternidade também na esfera da imprescindível oferta de creche e pré-escola de forma a concretizar para a mãe uma merecida segurança no exercício do direito ao equilíbrio entre trabalho e família interpretar a implantação do direito fundamental à educação como discricionariedade estatal subverte a força normativa da constituição e neste caso por se tratar de creche e pré-escola desequilibra ainda mais a constitucionalmente prevista igualdade de gênero cuja real concretização ainda é árdua batalha a ser conquistada nessa linha de raciocínio jurídico há de ser oferecida condição seja material a mulher seja intelectual cultural a criança como parcela componente do mínimo existencial a isso a cresce que da prioridade a criança e da igualdade entre homens e mulheres constitucionalmente erigidas deflui a necessidade de se conceder primazia a destinação orçamentária relativa à educação inclusive a infantil em creches e pré-escolas cuja efetivação foi imposta ao estado diga-se a exaustão pelo texto constitucional sem condicionamentos os recursos públicos devem pois ser bem geridos e consequentemente utilizados na implementação do direito à educação decorrente de políticas públicas que proporcionem o completo aparelhamento estatal mediante a instalação a estruturação o fornecimento e a manutenção das creches e pré-escolas sob pena de delineamento de crassa omissão inconstitucional ressalto que os recursos públicos voltados à educação possuem especial proteção constitucional na linha da jurisprudência da casa finalmente destaco que a gradualidade da implementação dos direitos sociais tem como corolário a vedação do retrocesso social e por consequência da impossibilidade de nulificação de direitos advinda da alegação da reserva do possível que no caso reputo inaplicável na esteira da jurisprudência consolidada da corte não se delineia qualquer afronta ao postulado da separação de poderes a decisão recorrida ao determinar a correção da omissão inconstitucional do município de Criciúma buscou acertadamente dar força ao conteúdo normativo da nossa constituição por isso renovando os meus cumprimentos ao belíssimo voto do ministro dos FUCs e tendo sua excelência retirado aquelas condicionantes sobre as quais tanto debatemos eu acompanho sua excelência conhecendo do recurso extraordinário e negando-lhe provimento então senhores ministros há uma maioria no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário ficando vencido em parte o eminente ministro André que conhecia do recurso extraordinário mas dava-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos a origem para que reexaminasse o feito chegamos então a tese e eu passo a palavra ao eminente ministro dos Focos senhora presidente agrega a corte lúcio apresentante do ministério e seus advogados esse aqui foi um caso muito importante que nós decidimos senhora presidente porque não é um caso é para o presente é um caso futuro o desenvolvimento do país passa por essa educação que deve começar nessa idade infantil a minha preocupação era exatamente essa que a corte dissipou de que nós não estamos diante de uma norma programática que não tem eficácia mas sim diante de um direito subjetivo público o que foi afetado a repercussão geral foi exatamente saber se havia esse direito subjetivo público oponível ao estado e aí eu acho que nós respondemos a tese que foi submetida a repercussão geral entretanto para que nossa decisão não se resumisse a uma divagação acadêmica houve aqui esse debate sobre a efetivação e eu até coloco no meu voto o problema não é ser o problema é como inclusive eu incluo isso eu então me satisfiz em nós não reconhecermos isso como uma nova programática então eu sugeriria eu sugeri num primeiro momento que depois eu tive a oportunidade de dialogar com o ministro do jovem do arroz que a norma do artigo 208 inciso 4 da Constituição Federal não tem natureza programática a razão pela qual as crianças de 0 a 5 anos tem direito subjetivo a educação infantil em creche e pré escola mas aí debatendo como deve ser um caso assim eu vou ter que incluir no voto uma série de opiniões que foram aqui também exteriorizadas que essa é a função do relator do recurso e aliás é interessante porque um dos grandes comentaristas digamos assim dos precedentes que o professor Richard Pouser ele afirma que exatamente um judiciário da Civil Law que tem as suas balizes é o melhor judiciário para fazer implementar políticas públicas porque na Common Law eles julgam casos particulares segundo a criação judicial deles então nós estamos fazendo a nossa parte Luiz Gilmar agora lembrou vários casos que nós determinamos a implementação de política pública com marco legal de saneamento que daqui a alguns anos vai fazer com que todos os brasileiros tenham água potável e esgoto então a minha redação ela é praticamente idêntica à redação do ministro Barroso de sorte que eu não teria nenhum problema em acompanhá-lo nessa redação porque ele faz digamos assim uma subdivisão não só da tese fixada fixada e esses precedentes que são precedentes não específicos mas precedentes gerais eles são muito mais lentamente defasados precedentes específicos são rapidamente defasados a criança a criança tem direitos de uma de uma casa isso certamente enquanto vigorar a constituição federal brasileira vai vigorar esse precedente ministro o futebol o excelência me permite e vossa excelência concluir e também de ouvirmos a manifestação vossa excelência agora se referiu à proposição que vem da sugestão do ministro Barroso apenas para deixar bem assentado no voto inicial do vossa excelência havia duas condicionantes vossa excelência está excluindo a concluir acompanhei a observação feita por o ministro Barroso ministro Fucas está digamos aderindo a tese construída a tese dele exposta de uma forma mais analítica vossa excelência pode enunciá-la com muito prazer e apenas para explicitar as preocupações manifestadas pelo ministro Luiz Edson Fachin e Ricardo Lewandowski quanto a questão de hipossuficiência e prévio requerimento nós retiramos porque não havia consenso com relação a esse ponto portanto as condicionantes estão fora ficou assim presidente em três proposições objetivas a educação básica em todas as suas fases educação infantil ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata dois a educação infantil compreende creche de zero a três anos e a pré escola de quatro a cinco anos sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente como no caso examinado neste processo e três o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica essa é eu trouxe um nesse nesse diálogo meu com o ministro Barroso eu trouxe uma observação que é a seguinte essa última esse último item ele fica bastante aberto então hoje há uma programação para implementação desse direito a creche então o ideal fosse que nós fizéssemos uma menção a essa promessa que existe hoje de implementar essa política até o ano tal porque se nós deixarmos aberto a minha preocupação é que surja um outro plano que diga que vai implementar agora até o último ano então o acordo foi que nós diríamos isso em óbvio perdido o ministro me lembrei desse detalhe posta tese colho o voto do ministro andré apenas para esclarecimento também ainda senhora presidente minha saudação a todos renovando os cumprimentos especial relator ministro Luiz Fux e indagando aqui esclarecimento ao ministro Barroso o que que fica em óbito e dictum exatamente só para que a gente a o dever jurídico do poder público em geral e dos municípios em particular em dar execução ao plano nacional de educação que é uma lei aprovada e que está em vigor estou de acordo senhora presidente acompanhando ministro Nunes Bartos que está conosco no telepresencial pois não ministro Nunes Marques como como vota a vossa excelência quanto a tese senhora presidente ministra Carmen Lúcia senhores ministros boa tarde a todos eu estou de acordo com a tese da forma como foi posta obrigada ministro Nunes Marques ministro Alexandre de Moraes boa tarde presidente ministra Carmen ministros doutoradas eu acompanho também presidente ministro Fachin senhora presidente também renova meus cumprimentos e reitero aliás se o excelência me permitir os cumprimentos aos eminentes pares eminentes ministras pelo consenso construído em torno de um tema tão sensível de índole conchonal inequívoca e também pelo zelo da redação do eminente ministro relator que acolheu a proposição de tese feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso com a qual também me põe de acordo muito obrigada ministro Luiz Roberto ministro Fucas estão nessa construção coletiva ministro Dias Toffoli já mandou mensagem aderindo o presidente ele precisou sair do ar isso ele está estava aqui no telepresidencial mas já havia aderido e também ontem pela manifestação de sua excelência me mandou mensagem pessoal aqui dizendo que estava de acordo obrigada ministro Luiz Roberto ministro Carminho de acordo presidente ministro Lewandowski ministro Gilmar Mendes eu eu me sinto assim eu também acompanho e me confesso a vossa excelência que me sinto abençoada porque nessas sessões conseguimos num primeiro momento na sentada anterior o processo sobre a relatoria do ministro João Armênios proteção de dados e agora esse processo fazer essa construção coletiva e eu acho que isso fortalece o Supremo Tribunal Federal em temas tão relevantes de tanta sensibilidade então aprovada a tese nos termos propósitos já tens aí a redação e que foram lidos pelo ministro Luiz Roberto mas eu renovo primeiro a educação foi por unanimidade a educação básica em todas as suas fases educação infantil em sismo fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata segundo a educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente como no caso examinado neste processo terceiro o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral as normas constitucionais sobre acesso a educação básica julgamento encerrado e sessão suspensa senhores ministros faltam três minutos vamos observar no retorno esses três minutos para conseguirmos enfrentar o processo que nos aguarda é uma ação recisória em que teremos sustentações orais amém amém